Boa noite, quarta-feira, 26 de janeiro. O Nesp Notícias de hoje traz uma notícia alarmante para os bauruenses. A cidade de Bauru confirma o primeiro caso de zika autóctone no estado. E você vai ver também. Verão no pasto. Umidade e calor aumentam a ocorrência de mastite, uma infecção que compromete a produção de leite. Verão na cidade. Você vai ver como proteger os animais de estimação nos dias de sol intenso. Nós vamos lembrar os desafios enfrentados pelos cadeirantes nas ruas de Bauru. Bauru já tem uma vítima do zika vírus e é uma grávida de 32 anos. Ela teve os primeiros sintomas no fim de dezembro do ano passado e procurou a UPA do Meridota para atendimento. Após exames de sangue, a confirmação do Instituto Adolfo Lutz veio nesta segunda-feira. A repórter Leire Bevilacqua traz mais informações. O anúncio foi feito agora à tarde pelo prefeito Rodrigo Agostinho e pelo secretário municipal de saúde Fernando Monte. A vítima é uma mulher de 32 anos, moradora da região da Pousada da Esperança. Ela trabalha no Altos da cidade e está grávida de cinco meses. Tudo indica que ela contraiu a doença aqui na cidade. Com isso, esse é o primeiro caso autóctone registrado no estado de São Paulo. Nossa equipe já conversou com ela para dizer o que tinha sido o resultado do exame. Ela vai continuar sendo acompanhada na unidade onde ela já faz o pré-natal. Ela já era uma cliente nossa, acompanhava o pré-natal na nossa unidade. E além disso, nós colocamos à disposição mais duas unidades especializadas. Uma unidade que é uma unidade de gestação de alto risco e uma unidade que é o centro de referência em mulheres infecciosas. Então, todos eles vão estar disponíveis para a gente acompanhar a situação dela. O secretário municipal de saúde falou sobre as medidas que já estão sendo tomadas pelo município. Em torno de onde ela mora, em torno de onde ela trabalha, um raio de 500 metros será tratado de maneira específica pelas nossas equipes de saúde ambiental. O que vai ser feito nesses locais? Nesses locais nós vamos fazer aplicação de inseticida, aplicação de larvicida. Isso não é aquela aplicação que sai fazendo na rua de maneira indiscriminada, é dentro dos próprios imóveis. Nós vamos fazer uma eliminação dos criadouros. Então, nós vamos verificar se tem criadouro de Aedes nesses locais e eliminá-los. E ensinar isso para as pessoas, para que as pessoas que moram nessas residências nos auxiliem a fazer isso em outros momentos. Então, eliminação de criadouros e a terceira função desta ação é uma ação de busca de casos, uma busca ativa de casos. Rodrigo Agostinho também convocou a população para ajudar a cidade no combate à doença. É importantíssimo a ajuda da população porque a gente percebe muitas vezes que a nossa equipe percorre os bairros, são 80 agentes de controle de endemias e tem muita gente que não deixa os agentes entrarem dentro da casa, a pessoa sabe o que vai encontrar, infelizmente muitas pessoas acumulam lixo dentro de casa e qualquer pocinha de água, ainda mais nesse período chuvoso, de calor, qualquer pocinha de água pode ser um criador eventual desse mosquito. Ainda há mais dois casos suspeitos que estão sendo investigados. Leire Beviláqua para o Nesp Notícias. O vírus Zika é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo transmissor da dengue. A infecção pelo vírus está associada aos casos de microcefalia em bebês que dispararam no país. De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o Brasil contabiliza 3.893 casos suspeitos de microcefalia ligados ao vírus Zika. Não custa reforçar que o combate aos criadores do mosquito Aedes aegypti ficou ainda mais urgente em Bauru. A dengue já fez 33 vítimas só neste ano e agora só a confirmação do Zika circulando. Os cuidados devem ser redobrados principalmente nesses dias de chuva e a previsão é de mais pancadas para Bauru. Veja os detalhes no mapa com informações do IPMET e do CPTEC. Agora caem pancadas de chuva em vários pontos do norte e centro do estado, inclusive na região de Bauru. O tempo deve ficar mais instável a partir de amanhã com possibilidade de chuvas em todo o estado. Em Bauru pode voltar a ter chuva hoje ainda e nesta quarta também, principalmente no período da tarde. Agora a umidade do ar é alta de 91%. A velocidade dos ventos é de 15 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 21 e 35 graus. Para amanhã a temperatura fica próxima disso, mínima de 20 e máxima de 35 graus. Depois do intervalo você vai ver os impactos desse tempo quente e úmido para os animais. No campo aumentam as infecções que prejudicam a produção de leite das vacas. Na cidade os bichinhos de estimação podem ficar desidratados. Voltamos num instante só. O período de chuvas é favorável para o gado. Afinal as pastagens crescem e assim não falta comida. Mas junto com as chuvas também podem vir as infecções em vacas leiteiras. E aí é prejuízo certo para o produtor de leite. De outubro a março o calor e a umidade favorecem os períodos de chuva. Se por um lado esses fatores contribuem com o desenvolvimento das pastagens, por outro aumentam a proliferação de bactérias, principalmente no pasto e no barro que se forma. E essas bactérias influenciam na produção de leite. É que em contato com o teto da vaca elas causam uma infecção chamada mastite. Tem os prejuízos que são diretos em relação ao animal. O animal tem um desgaste maior, o animal sofre com isso. E os prejuízos em relação à qualidade do leite, que tem mudanças em relação ao teor de proteína, de gordura. E o leite torna-se próprio para o consumo. Os cuidados com a higiene são indispensáveis nesse período, assim como os testes para verificar se as vacas estão com a doença. O animal pode não apresentar sintomas. Nessa fazenda de Tibiriçá, que produz 800 litros de leite por dia, antes da ordenha são feitos dois testes. O da caneca de fundo preto, para verificar se o leite apresenta grumos. E o da raquete, que por meio de um reagente, também mostra se o animal está com mastite. Só quando esses dois testes dão negativo, que o leite pode ser retirado. A partir do momento que ela pegou o mastite, a produção dela, vamos supor, se ela dá 20, vai cair para 15. Vai lá embaixo, aí você já entra completamente, aí você tem que deixar ela no final da ordenha. Aí você já deixa de, além de você estar gastando com o medicamento, você deixa de vender aquele leite. Você toma um prejuízo grande. E aí ela, a produção dela já vai caindo. Se acaso uma vaca dessa não sarar, aí o que você tem que fazer? Você tem que abater ela, engordar, abater e mandar embora, para não contaminar as outras. Momentos antes da ordenha, mais uma barreira de proteção. As vacas passam por uma higienização individual. Uma forma de garantir que a máquina não seja contaminada. E os cuidados não terminam quando a ordenha é finalizada. Um outro produto precisa ser passado no teto da vaca. E ele funciona como um selante, para prevenir as infecções. É que depois da retirada do leite, o canal por onde ele passa fica aberto por um período de até meia hora. Se a vaca deita no chão sem proteção, pode se contaminar. Como ele é um produto abaixo de sincronela, evita até das moscas. Sentar no teto e não trazer bactéria para o teto das vacas. Outro cuidado aqui na fazenda é com as áreas onde as vacas circulam antes e depois da ordenha. Elas precisam ficar sempre secas para diminuir a proliferação das bactérias. São esses cuidados que fazem com que o número de animais com mastite diminua ano a ano. Nós conseguimos um patamar bem bom. Assim, uma ou outra parece, mas isso aí já é mais fácil do que você ter um rebanho contaminado. A mastite acaba quebrando um fazendeiro. E olha, os animais que vivem na cidade também sofrem as consequências do calorão. Desde sábado, quando fez 36 graus, a maior temperatura do ano em Bauru, a máxima não fica abaixo dos 34. Quem tem animalzinho de estimação precisa ficar atento. É só a temperatura subir que a Aline percebe mudanças no comportamento da Jade e da Ária. As cachorrinhas, uma Poodle e a outra Yorkshire, procuram por água a todo momento e também escolhem os locais mais frescos da casa para ficar. Por isso, a Aline adota algumas medidas para dar mais conforto aos pets. Eu tento esfriar a água, misturando com água gelada. Eu deixo o ventilador ligado dentro de casa quando eu saio, porque mesmo o interior da casa fica mais quente. Outra forma é cortar o pelo, tosar. Os cachorros sofrem mais com o calor porque não suam. Precisam controlar a temperatura do corpo apenas com a respiração. Por isso, língua para fora e respiração ofegante são sinais de que o calor pode estar insuportável para eles. Nessas horas, um bom banho pode fazer a diferença, mas ele deve ser durante o dia e com produtos específicos para o animal. Se for em um pet shop, pode ser associado à tosa para dar um alívio extra ao cachorro. Eu recomendo para os proprietários esquecerem um pouco da parte da estética, de querer o animal sempre fofinho e peludão porque a raça é assim e pensar que eles precisam se resfriar porque eles sofrem bastante com o calor. Então, tosar, fazer pelo menos uma tosa higiênica que raspa toda a parte de baixo para que a hora que eles deitem seja um pouquinho mais fresquinho e quem puder, tosar geral mesmo, deixar mais carequinha para poder refrescar. Se é difícil manter os bichinhos confortáveis dentro de casa, imagine só nas ruas. Em dias quentes, é preciso ter atenção redobrada ao passear com eles. Além da hidratação, que deve ser uma preocupação constante, os donos precisam ficar atentos ao relógio. A primeira coisa é evitar sair com o animal nos horários mais quentes do dia. Então, procurar fazer passeios pela manhã, bem cedinho, ou à noite, quando está um pouco mais fresco. Se precisar sair em horário mais quente, procurar ir sempre pela sombra, dar uma testada na temperatura do chão porque a gente pega muitos casos de queimadura mesmo na patinha deles. Procurar andar na grama que não esquenta tanto e eles não sofrem tanto. Se para a gente é difícil lidar com as temperaturas em elevação, para os bichinhos que precisam da nossa ajuda é ainda mais. Então, não descuide do animal de estimação que você tem em casa. A gente tem que prestar atenção e lembrar um pouco que eles são diferentes da gente. Então, é a mesma coisa que a gente estivesse andando de casaco por aí, nesses dias de calor, vai sofrer um pouco mais. No próximo bloco, o assunto é acessibilidade em Bauru. Vamos rever as dificuldades que um cadeirante tem para se locomover nas ruas aqui da cidade. Daqui a pouco, voltamos já já. Voltamos com um recado para quem quer casar de papel passado, mas está sem dinheiro. Estão abertas as inscrições para o quinto casamento comunitário de Bauru. As informações com a repórter Katia Vanzini. Os casais que têm interesse em participar do casamento comunitário devem procurar a Secretaria de Bem-Estar Social até o dia 29 de janeiro. Este ano serão oferecidas 30 vagas. Eu vou conversar com a Secretária de Bem-Estar Social que vai nos dar mais informações. Darlene, quem pode se inscrever? Olha, todos os casais que residem em Bauru, principalmente, aqueles que porventura já vivem juntos e não tiveram condições de realizar a cerimônia, ou não oficializaram ainda. Pessoas que tenham renda compatível a dois salários mínimos, que nós vamos estar avaliando um estudo socioeconômico, tragam documentos, enfim. Essas pessoas que, diante da legislação, estão aí aptas e poderão se casar numa data que nós estamos organizando ainda. E quais são esses documentos? Olha, os documentos pessoais. comprovante de residência, a carteira de trabalho, comprovante de rendimentos. É importante que a pessoa traga os documentos pessoais, porque depois esses documentos vão para o cartório, e o cartório, então, tem que estar de posse para realizar ali a documentação exigida para o casamento. A procura é sempre maior que a oferta de vagas. São 30 vagas. Como que vocês fazem essa seleção? Normalmente, nós elaboramos o estudo socioeconômico e aqueles que mais necessitam, aqueles que mais estão dentro dos critérios do Sistema Único de Assistência, são aqueles que nós fortalecemos os vínculos para poder prioritariamente atender. Obrigada pelas informações. Então, lembrando, a Secretaria de Bem-Estar Social fica aqui na Rua Alfredo Maia, quadra 1. E se você quer mais detalhes, também pode ligar pelo telefone 3227 8624. Kátia Vanzini para o Nesp Notícias. Nós vamos rever agora uma das reportagens que produzimos no ano passado para discutir a acessibilidade em Bauru. Ela mostra os obstáculos enfrentados diariamente por uma cadeirante que tenta andar por espaços públicos aqui da cidade. Nossa equipe convidou a Ariane, que é cadeirante e membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência em Bauru, para que ela avaliasse a acessibilidade em alguns pontos de grande fluxo de pessoas na cidade. Ela se locomove com desenvoltura pelo Centro Comercial de Bauru. Atravessa com facilidade as ruas que cortam o calçadão. Isso graças às rampas de acesso. As rampas também estão nas principais lojas. Mas bastou sair da via principal para começarem os problemas. A Ariane tem dificuldade com as calçadas irregulares e as barracas de vendedores ambulantes. Não sou contra não, pode trabalhar aí, aqui nós temos lugar para passar. Durante o trajeto pelo centro da cidade, encontramos o seu Antônio, um aposentado que tem a mobilidade reduzida. Ele reclama da dificuldade de caminhar pelas calçadas e ruas de Bauru. Tem lugar difícil, bastante difícil. Por que, seu Antônio? Ah, muito buraco, calçada quebrada, coiseira, é difícil. Continuamos nosso percurso com a Ariane. Saímos do calçadão em direção à Praça Paradesportiva de Bauru. Há alguns quarteirões dali. Mas para chegar lá, é preciso atravessar o viaduto da Rua 13 de Maio, que liga o centro da cidade ao bairro Bela Vista. A dificuldade já começa com a falta de rampas de acesso para a calçada, o que obriga a Ariane a se deslocar pela rua, dividindo espaço com os veículos. As calçadas aqui até que são boas, mas não tem rampa de acesso. Então, como vocês já viram, eu tenho que realmente andar pela rua, a não ser que tenha uma alma boa que me empine a minha cadeira e me ajude a subir na calçada. Mas isso daqui é super difícil, porque você pode ver que não tem transeunte por aqui. Na Praça Paradesportiva, Ariane destaca avanços, como rampas de acesso, balcão e sanitário adaptado. Mas ela lembra que a dificuldade de chegar até lá faz com que a quadra ainda seja pouco utilizada. Por exemplo, se uma pessoa com deficiência, um cadeirante, alguém com uma mobilidade reduzida, mora do outro lado da cidade para chegar aqui, ou ela desce até o centro de ônibus e depois vem a pé para cá, ou ela vende carro, porque a gente só tem uma linha que passa aqui. Então, eu acho que isso daí dificulta um pouco. São diversas as políticas públicas destinadas a garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. O grande desafio é que cidades e prédios não foram planejados, pensando na garantia do direito de ir e vir dessas pessoas. Segundo essa arquiteta, que faz parte do Conselho Municipal de Acessibilidade da Prefeitura de Bauru, as cidades brasileiras não foram planejadas pensando em acessibilidade. Hoje em dia, a gente encontra muito problema em relação à adaptação, porque não existia esse pensamento, a acessibilidade não era difundida, não era uma preocupação. Quando você faz um projeto novo, você já faz com esse pensamento. As escolas, as faculdades já estão com esse pensamento. Então, você já aproveita o nível do terreno, você já coloca rampa. Então, a grande dificuldade de prefeituras hoje é esse, transformar os prédios antigos, que são estreitos, em prédios acessíveis. Prédios mais antigos, por exemplo, precisam ser adaptados para atender as necessidades de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Segundo o Conselho Municipal de Acessibilidade de Bauru, mais de 120 projetos procuraram adaptar instalações para pessoas com deficiência, como nesse posto de saúde no núcleo Geisel. Mas ainda, há muito o que melhorar. Principalmente no quesito saúde da mulher, que no caso, por exemplo, da maca ginecológica, da qual é colhido o exame de Papa Nicolau, ela não é acessível para uma mulher cadeirante. E também, uma coisa que eu verifiquei, que eu pude passar por isso, é a questão de transporte da pessoa com deficiência do cadeirante, ou com deficiência de mobilidade reduzida, para ser tratado em outra cidade, a nível de tratamento de saúde. Eles não têm um veículo adaptado que possa estar levando o cadeirante com dignidade. Para encerrar esse giro por Bauru, nós acompanhamos a Ariane ao Parque Vitória Regio, principal cartão postal da cidade. Aqui serão realizadas as comemorações pelo aniversário de 119 anos de Bauru. Para ampliar o acesso à festa, a Prefeitura realizou algumas obras no parque. Aquelas pessoas que têm problema, dependem da acessibilidade, esse ano vai poder contar com a rampa que a gente construiu, inclusive pensando em proteção para a pessoa não cair no lago, vai conseguir chegar até o bolo. Foi uma rampa nova. O parquinho infantil também, que não tinha condições de um cadeirante chegar, hoje a gente construiu já duas rampas, fizemos implantação de iluminação local que também não tinha, está tudo preparado. Essa é a primeira vez que eu estou vindo aqui na parte de baixo. Sempre vim no Vitória Regio, algumas vezes, nas festas que já teve aqui, shows e tal, mas não é realmente o local adequado, não. Se a gente olhar para o panorama dos últimos 10 anos, o Bauru melhorou a nível de acessibilidade, mas ainda a gente tem muito a lamentar, porque tem muitos pontos que ainda, infelizmente, não favorecem a vida de um cadeirante. É isso por hoje. O Nesp Notícias volta amanhã, às seis e meia da noite, ao vivo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho